Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pediu em namoro na escola. Lá no canal do Felco, agora bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Essa parada de namoro no colégio, vou te contar, cara, é uma coisa complicada, né? Você tem aquele momento que você, de repente, vê a gasosa passando a 10 de 10 na sua frente ali, você tá querendo pedir ele em namoro e aí acontece o vexame, ela te humilha e tal, enfim. Eu não sei se vai ser alguma coisa do tipo que ele vai estar mostrando no vídeo, mas só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema pra poder entender, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tese a poderosa Black Shark está ali, pegue um beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! A Rony Game é um aplicativo que você baixa no celular e ele fica te gerando dinheiro. Olha, tô tremendo. Eu adoro o capitalismo. Como funciona? Usando a sua conexão de internet. Eles são bem transparentes no funcionamento, você só vai poder sacar quando acumular 20 dólares, e pra atingir esse valor vai levar um tempo, então não é algo que vai te deixar rico. É algo que te vai garantir uma Netflixzinha. O negócio é baixar no seu celular e esquecer. Eu tenho baixado há mais de dois anos, eles pagam mesmo via PayPal. Usando o link da descrição você ganha 5 dólares. 2023 começando, já vai ter a Netflix, né? Esse ano, que eu sei que tu baixa tudo no Torre, o bagulho vem chinês. Link na descrição, baixe o Rony Game e vamos pro vídeo. Vamos lá, nem sabia dessa parada, mas vamos lá. Nossa, eu lembro que quando eu tava no colégio, eu não era muito querido pelas meninas. Eu sou assim, tal de Felipe, ele não é muito mongoloide, não. E as meninas falavam assim, Ai, eu nem penso nele que não faz mal. É bom deixar no esquecimento, no ostracismo. Daí tinha uma menina que eu gostava muito, puxa, eu lembro até hoje. Daí eu me declarei, eu falei assim, então, eu queria falar um pouco do que eu sinto. Daí eu falei, eu me declarei, né? Ela falou assim, credo, que nojo. Ai, eu tô com medo do vídeo de hoje. Vai dar gatilho. Ai, mano. Sai da frente. Sai da frente, gente. Da menina. Ai, mano, que mico, cara. Putz. Caralho. Mano, ele todo bonitinho, segurando a florzinha. Comprou um buquezinho, se arrumou todo. Chegar na hora, a menina só fala assim, Ah, não, sai. Ai, que chato, enche o saco. A gente não pode ficar em paz. Menino chato, nossa. Tem um moleque preparando isso aí pro três. Isso daí já é, mano, na moral, cara. É uma coisa antigamente, né? Muito antigamente, essas coisas eram bem vistas, bem aceitas. Mas nos dias de hoje, mano, essas garotas aí não querem isso, cara. Não adianta. Não façam isso, gente. Cara, só deixa pra dar buque. Só deixa pra dar chocolate, presente pra garota. Quando você estiver com ela. Quando você, de fato, conquistar a garota. Se você conseguir conquistar, é claro. Eu não estou querendo desacreditar de você, né? É isso que eu estou fazendo. Mas você tem que trabalhar também com isso aqui. E com a realidade. Se você conseguir, aí você começa a comprar o buquezinho. Pra poder continuar conquistando ela, tal. Aí você vai, né? Vai subir no nível. Quando você vai ver, de repente, vai ter igual a minha casada aí. Feliz com a pessoa amada, tá ligado? Mas antes disso, não faz isso, mano. Você vai estar se colocando numa fria. Não é todo mundo que... Ainda mais no colégio, mano. Putz, cara. Se preocupa em estudar, mano. Às vezes o cara não sabe nem limpar a bunda direito, tá ligado? Já está querendo namorar. Vai, tipo, para a casa do... Olha a língua. Conversando com os pais. Ai, será, mãe, que vai dar certo? Puxa, eu estou tão empolgado, mãe. Eu estou tão ansioso. Puxa, eu estou tão empolgado. Puxa, vai ser tão especial. Chegando a hora, a menina fala assim... Nossa, a gente que é mulher não tem um dia de paz nesse mundo. Olha a menina. Olha lá, mano, mais um, cara. Mais um, menina. Para de gritar. Ué? Para de gritar. Nossa, falta esse moleque sair voando. O cara está geleando. Quase foi matando o Wi-Fi. Esse cara não está preparado para isso. Ué, mano. Ele falou assim, tome esse buquê que eu não vou aguentar. Eu vou cair. Eu não vou aguentar. Pega aqui e me deixa sucumbir aqui, quietinho. Você vai pegar a flor? Não. Por quê? Porque está suja. Está suja, eu comprei hoje? Não? Você não vai pegar? Não. Acabou. Criancice, criancice. Para deixar de ser otário, né? Enfim. Ah, que clima de amor. Que lindo, romântico. Puxa, a menina falou assim, você pegou essa porcaria aí no lixo? E o menino ameaçando, falou assim, você não vai pegar não? Eu não, pegou essas flor velha podre aí, suja, fedendo, pingando. Então você vai ver o que vai acontecer com você. Puxa. Isso é amor. I found a love. Não é não. Tá vendo? Tá vendo? Ele pediu para namorar comigo. A música. Só que eu vou merda isso. Tá onde que eu vou pegar um otário, um nerd da sala? Um. Tá onde que eu vou namorar com um trouxa? Ai, cara. Ai, deu um gatilho. Caralho. Mano. Puts, que parau. Mano. Olha aí, na moral, assim, eu já fui rejeitado. Você já sabe da minha história mais ou menos, né? Que eu fui rejeitado na época da merda, tua aniversão. Que eu tava lá. Graças a Deus que eu fui rejeitado pra aquela peste. Tá ligado? Mamando isso daí foi pesado demais, bicho. Caraca. Se isso daí não foi uma coisa combinada, que nesse tipo de vídeo assim a gente tem que desconfiar que seja combinado. Vou te falar, meu irmão. Esse moleque deve estar chorando no chuveiro até hoje. Na moral, meu irmão. Quer dizer, às vezes é verdade. Não, mas daí... Ela só não rejeitou ele, ela quis humilhar. Coitado do bichinho. Ô, esses caras aí, ó, aquele que vira o próximo Elon Musk. O próximo Mark Schukenberg. Ele volta pra casa depois disso daí. Ele não pensa coisa legal, não. Quando ele deitar na cama, ele vai começar a pensar formas de dominação hegemônica. Fica pensando formas de implantar na Rorda Mundial. Poxa, será que talvez o futuro de natalidade, matar crianças no beijo? O cara não volta disso daí, não. Ele vai ficar nesse dia aí, uns 30 anos. Eu sei, vocês sabem o que eu sei. Por aí. Vocês sabem por que eu sei. PM faz pedido de casamento. Hã? Puxa, que emocionante. Como o amor surpreende. Uma viatura com três homens altamente armados. Um master coach, derrubar helicóptero na mão. Pegando uma florzinha. Ai, esse eu gostei. Eu fiquei feliz. Ai. Não, mas pô. Vamos lá. Isso daí não é escola. Isso daí são os caras já adultos, já. E se ele tá pedindo a mulher em casamento, com certeza ela já tem um relacionamento com ele. Então ele quis fazer uma coisa romântica. Nesse caso aí, mano, eu super apoio, tá ligado? Eu sei que ele vai fazendo uma piada, mas pô. Né, eu falo sério. Ai, eu vou chorar, não. Ai, eu emocionei. Não vai, cara. Não vai, mano. Nossa, que pesado. O cara pensou assim, puxa, o que eu faço, né? Eu fui humilhado aqui em público pela menina. Fiquei planejando isso daqui um mês. E agora, né? Qual que é o próximo passo? Não faz isso, cara. Será que seria interessante agredi-la? Então, eu acho que é engraçado, né? Porque o cara, ele acha que a menina tem obrigação de aceitar qualquer coisa. Ninguém é obrigada a aceitar nada. A rejeição é algo que machuca, mas é natural. Se dois não querem, não tem conversa. Aí chega um chupinho desse trazendo um buquê. Já expõe a menina, todo mundo xingando. Falando que ele é vacilona. E vai saber o que o cara fez ali com ela no off. Às vezes, distratou e veio corrigir com uma forveapode dessa. Não dá pra julgar, né? Agora, uma coisa é certa. Ninguém é obrigado a nada. Inclusive, eu acho que todo mundo tinha que terminar o namoro e morrer. Pra mim, seria interessante. Como melhor ficar pro final. Se prepara. White's my eye na cadeira, santo dia. Jovem simula prisão por tráfico pra pedir namorada em casamento. Hã? Gente... O que que é isso? Descindo o que aí? Sai com as mãos na cabeça. Põe as mãos pra cima. Agora encosta mais lá no veículo. Mano, o que que é esse vídeo da DP Web? Os caras estão numa vieles, tudo escuro, com cinco policial. Da Rocam apontando uma Taurus na cabeça da menina. Que namoro maldito que é esse? Com que clima que pede namoro desse jeito? Olha o cara saindo com uma arminha apontada. Pra que tudo isso? Por que que não pede namoro em casa? Uma coisa mais tranquila. Tem que montar tudo isso. Nossa, que beide, mano. Olha esse clima de cocô que tá no ar. Que porra de vídeo que é esse que eu achei? Vira pra frente, senhora. Abre as pernas. Ninguém tá se divertindo nisso daí. Tá todo mundo mauzão. Tá todo mundo pensando assim, por quê? Que que eu tô fazendo isso? Mano. Olha a carinha da menina, ela tá pensando assim, eu vou morrer. Meu pai amado, eu vou morrer aqui. Se Deus quiser, tomara que eu chegue a viver em casa. Eu sou muito nova pra morrer. Pensando assim, ai gente, eles estão mirando esses barracos. Caraca. O dedinho no gatilho explodiu meu cérebro. Por favor. O senhor tá preso. Nossa, o cara não é meu. Pô, que clima de cocô que tu fez aí, hein, cara. Que clima de cocô que tu criou. Olha, cara, esse chupingo tirando esse buquêzinho do camburão da rocã. Mano, tá zoando, cara. Tá zoando, deve ser filho de policial, mano. Que clima romântico, o amor está no ar. Como é bonito o amor, né? Ele chamou 20 policiais da rocã pra coagir e ameaçar a menina de morte. Que lindo. Puxa, que coisa nociva, bicho. Coisa maldita, coisa maligna, uma coisa maléfica, uma coisa que faz mal, uma coisa que afeta, uma coisa que machuca, uma coisa que marca, que traumatiza, que destrói, que dói. Se eu fosse essa menina aí, eu ia fingir que não me afetou. Eu ia falar assim, ai, puxa, amor, que surpresa, que coisa diferente. Não tava esperando ia chegar em casa e ia terminar. Mas tá aí, né, felicidades pro casal. Eu fico pensando, será que não teve uma pessoa pra falar assim, será? Será que não é mais bacana a gente trazer uns balões? Preparar uma coisa bacana com um pé, cartinhas, pétalas, assim, uma coisa mais simbólica. Mais interessante, né? Uma coisa assim, um simples clichê. Será mesmo que precisa botar sete policiais da rocã pra revistar a menina poutando uma arma, uma pistola destravada pra cabecinha dela? Será? Precisa mesmo fazer ela sentir o aço gelado de uma Tauro modelo 838 pra pedir ali namoro? Será que uma coisinha mais tranquila não é bacana também? Uma coisinha assim, mais simples, será que também não funciona? Um jantar, uma cartinha, será que não é mais interessante? Como que todo mundo aí concordou em fazer isso, cara? Isso que não entra na minha cabeça. O cara apresentando a ideia, cara, eu tô pensando em pedir minha namorada em casamento. Daí o que você faz? Você vai mirar uma arma na cabeça dela e vai ameaçar que vai atirar, assim, o cara. Puxa, que interessante. Tem coisa aí? Ai, ai, cara. Agora, uma ideia que eu tive agora. Não sei se é loucura. Ele pega do jeito que ele tava ali com os policiais, ele pega assim, combina a ideia de atirar na perna dela, combina com o policial. Meu Deus. Começa a atirar, daí no que começa a atirar vem aquela muvuca, assim, o pessoal de superar na água. É, tira, é, tira, se escondendo. Daí leva eles pro hospital, chama a ambulância 192. Daí o cirurgião começa a costurar a perna dela, assim, puxa. E fala assim, olha, infelizmente vai ter que amputar, né, atingiu, o tiro atingiu a artéria femoral. Na realidade, tu tem sorte de não ter morrido. Daí aquele mix de emoções, né, aquela adrenalina gostosa. A menina fala, puxa, então eu vou perder minha perna, doutor, eu vou morrer? Daí ele chega com um buquê. Bom, não sei, falando parece de pentão. Não dá ideia não, Felca, não dá ideia, cara. Não dá ideia, não. Bom, gente, tá aí, cara. Mano, na moral, mano, esse pessoal é muito sem noção, cara. É muito sem noção. Como é que o cara vai chamar os caras da Rocam, mano, pra fazer um pedido de namoro? Quer dizer, um pedido de namoro não, de casamento, né? Pelo visto eles já estavam namorando ali. Eles só queriam levar o nível pro casamento. Beleza, nada contra isso. Mas, caraca, meu irmão, tem pedidos ali que você pode fazer de uma forma bem melhor, mais romântica. Isso daí não foi romântico, na minha opinião, isso daí não foi, não, cara. Mas, não sei nem se ela aceitou, mesmo. Sei lá, porque, mano, atenção, todo mundo olhando, tudo bem. Se ele queria a atenção de todo mundo, ele conseguiu. Mas, de uma forma bem inusitada, e eu, sinceramente, não faria isso. Mas, enfim, cada doido com suas doidices, né? Agora eu vou te contar, esses aí de colégio, mano. Na moral, cara, se você é estudante ainda, por favor, escuta o papai negão aqui, tá? Não faça isso, meus filhos. Por favor, não façam isso, tá? Primeiro termina o ensino médio, ensino superior, se você for, tá? Mas, faz pelo menos igual a mim, pelo menos ensino médio, igual eu terminei, porque o superior eu ainda não tenho, tá ligado? Eu cheguei a cursar, mas eu não terminei, tá ligado? Mas, primeiro se preocupa contigo, faz uma carreira, tem uma tua casa, tem o seu trabalho ali fixo e tal, show de bola, pá. Depois se preocupa com o namorar, cara. Mas, os caras, às vezes, querem fazer essas paradas antes, querem botar a carroça na frente dos bois, tá ligado? Tá querendo já fazer o antes pra conseguir logo... Não, se bem que faz sentido, né? Você tem que fazer o antes pra conseguir o depois. Não, tem gente que querendo fazer o depois pra depois conseguir o antes. Meio que inverte as paradas, tá ligado? É isso que eu queria dizer. Aí você vai, compra um buquê ainda, cara, pra menina que você nem sabe se ela gosta de você. Você é gamadaço, né? Você vai ter aquela coisa de caraca, eu acho que ela gosta de mim também, eu vejo ela sorrindo pra mim. Às vezes a menina não é só simpática, tá ligado? Mano, às vezes é só simpática. Não se ilude, não. Tem homem que é fogo, meu irmão. A mulher faz assim, ó. Oi, bom dia. Aí o cara, meu Deus do céu, você tá dando mole pra mim? Acho que eu vou comprar um buquê pra ela, eu vou chamar ela pra sair comigo. Aí eu vou casar com ela. Aí vai, compra o buquê e toma um piau da menina ali, no sentido ali de ser humilhado. Se bem que aquela menina lá do anel lá, que ela ganhou o anel do moleque lá, pô, aquilo dali eu achei super de necessário, tá ligado? São pessoas ruins mesmo. Que na minha opinião, sinceramente, tem que ser aquele tipo de pessoa que vai ver aquele garoto ali que foi humilhado, lá pra frente, de repente, conseguindo uma coisa melhor, um emprego maneiro, uma casa bacana e tal. E vai falar, caraca, olha o que eu perdi. Gente, tem casos assim. E eu acho que aconteceu isso comigo no caso, né? Tem pessoas que na época eu gostei e que me desprezaram e hoje, né? Enfim, fala por que que eu desprezei o Alexandre, mas enfim. Acontece, cara. Ai, que ódio. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link do Felcão estará na descrição e até rimou o pau na mão, você levou. E eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Deixem nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu veja dele ou de outros canais, tá bom? Até a próxima. E valeu, guau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.